Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Trapé, sejam bem-vindos ao meu canal apartamentoscerto.com Obrigado pela sua visita, se gostaram do vídeo dê um like, se inscrevam no meu canal aí para ficarem atualizados das informações, meu cresce é 100292 e meu WhatsApp está na descrição do vídeo É só agendar uma visita comigo, venham conhecer Pessoal, seguinte, vou mostrar para vocês agora um apartamento aqui de 61 metros quadrados Decorado lindo, maravilhoso, vale a pena vocês virem conhecer O empreendimento vai entregar em abril de 2019, a previsão de entrega, sejam bem-vindos Uma planta muito bem distribuída, impressionante E sabe o que é o mais legal? Vocês vão receber piso laminado nos dormitórios, sejam bem-vindos, senhores 61 metros quadrados, temos dois dormitórios Olha que essa planta, 61 metros quadrados, pessoal Cozinha muito boa, integrada com a varanda Seria um terraço gourmet, porque é um terraço em L, né? Que é a integração, então você está fazendo aqui um lazer Uma bancada aqui, um churrasco grill e não precisa passar pela sala Evita sujeira no apartamento, uma cozinha muito boa Uma sala com mesa para 6 lugares reais, tá pessoal? Então uma sala para 6 lugares Com uma outra sala de estar aqui, integrado também com a varanda Olha que bacana, que coisa linda Então, eu vou mostrar para vocês agora o apartamento aqui, as suítes, tá? De 61 metros quadrados, tem dois dormitórios Entramos aqui no primeiro aposento, olha que lindo Maravilhoso aqui o apartamento decorado, venham visitar Meu nome é Trapé, vai ser um prazer recebê-los aqui Então esse é o primeiro dormitório E nós temos aqui um banheiro com box, banho social Olha que maravilhoso Que atenderá as visitas, né? E esse dormitório aqui E além desse dormitório, nós temos a suíte principal Vocês podem ver que é muito bonita De 61 metros quadrados Com bom espaço para o closet Então Aqui vocês conseguem ver melhor a ideia de espaço, tá? Do apartamento De 61 da suíte E com banheiro privativo Com janela Ventilação natural 61 metros quadrados privativos Piso laminado Entregue nos dormitórios Dois dormitórios Sendo uma suíte Uma ou duas vagas na garagem Ok? Tomara que vocês tenham gostado do vídeo Estou à disposição Meu celular está aí Se gostaram, dê um like Obrigado pela atenção Pela visita E até breve Obrigado Obrigado Obrigado